Voltareis a concorrer ao chuva de estrelas? Sabendo o que sei hoje, não. Ia juntar dinheiro e ia para uma escola de música. Naquela altura, cantar é um sonho. É um sonho que ninguém me tinha alimentado. Na escola, quando os professores perguntavam o que é que és ser, eu dizia cantor, eu dizia, não, sei, vamos agora e a sério. Ser músico não parecia que fosse uma profissão a sério, portanto, nunca me lembrei de estudar para ser músico.